É muito linda Nossa Eu vou sortear a paleta de natal Oi, como vocês estão? Então no vídeo de hoje a gente vai testar A coleção de natal Da She Glam Cara, tudo a ver comigo né Eu sei, é maquiagem, é natal Amo Quando as marcas fazem essas edições natalinas Primeiramente pelas Entalagens, porque fica tudo tão lindo E a She Glam tem super Me surpreendido Positivamente com as maquiagens deles Porque tem um preço muito bom Mas são maquiagens de muita qualidade Então hoje a gente vai testar essa linha deles E eu também vou falar mais sobre o sorteio Porque sim, eu vou sortear uma paleta dessa Pra poder agradecer vocês por esse ano E todos os inscritos, pessoas que estão aqui Apesar de ter sido um ano bem esquisito Pro canal foi um ano bem legal Então só pra poder agradecer vocês A gente vai falar mais sobre isso Se você caiu de paraquedas nesse vídeo Já escreve aí embaixo Caiu de paraquedas Pra eu poder saber Seja muito bem-vinda Já se inscreve aí no canal E se você ama videozinhos de maquiagem E ama natal que nem eu Já deixa o seu like Me ajuda muito E bora pro vídeo E antes da gente começar Vou colocar aqui já o meu arquinho O meu arquinho natalino de raposa Gente, está um calor no Rio Um calor Então se você não tinha visto Sim, eu fiz um arco de raposa de Natal Sim, ele tem luzes Eu não sou normal, gente Desculpa Vamos começar, obviamente Com essa palheta Primeiro Embalagens da Shiglam, né Porque eu sou muito apaixonada Pelas embalagens que eles fazem E aí dentro Gente, eu fiquei muito chocada Quando eu recebi isso Eu não sei se você já viu um vlog Que saiu Quando eu recebi isso aqui Acho que é a palheta de Natal Mais bonita que eu já vi Olha isso Tem uns foquinhos de neve aqui, ó Apaixonada Olha isso Vem escrito Merry Christmas Aqui em cima E as cores são essas aqui Olha que coisa mais linda E esse aqui tem um floquinho de neve Muito, muito, muito lindo Então esses são sombras Esses são contornos Blushes e iluminadores E a gente vai fazer um swatch de tudo isso Obviamente Então vou começar com essa fileira aqui São cinco Será que eu consigo pegar os cinco? A gente tem um roxinho cintilante Um amarelo mate Um laranja mate Um amarelo mate mais neutro E um tipo champanhe E eles são É, aqui vai ser um pouco difícil de vocês verem E eles são assim Cara, bem pigmentados, hein Olha que lindo Tô achando que promete Segunda fileira Segunda fileira Temos um roxinho cintilante Um rosa mate Um cobre Um nude E outro champanhe E eles são assim Cara Muito lindos Muito, muito, muito lindos Olha esse roxo E terceira E terceira e última fileira de sombras A gente tem um Que é tipo Um marrom E um roxo Mate Um que é bem laranjão Um rosa cintilante Um rosa cintilante mais clarinho E um marrom cintilante E eles são assim Olha Olha essa Cara, muito linda É tipo um vinho Nossa Então vamos fazer o olho Depois eu mostro pra vocês O swatch dos iluminadores E dos contornos e blush Tem tanta coisa bonita Que eu nem sei o que eu quero usar Vou começar fazendo uma base Vou pegar essa cor aqui Que é clarinha É tipo um nudezinho Vamos começar Olha Gente, mas é pigmentado Uh Gosto bastante Apaixonada Lembrando que no final do vídeo Eu sempre faço aquele resumão De todos os produtos E as minhas considerações finais Do que eu achei De todos eles Então fica aí até o final Pra você poder ver isso E Vou pegar essa corzinha aqui Que é um amarelinho E vou passar ela só um pouquinho Aqui Só pra gente ter essa transição Até porque eu quero ver as cores Não é mesmo? Olha Ela é bem bonita Agora eu vou pegar Essa sombra aqui Que é mais coralzinha E vou colocar ela aqui Gente, é muito bonita Muito pigmentada Tipo, eu não tô fazendo nada E ela já tá pigmentando super Muito linda, né? E agora eu vou pegar Essa aqui, ó Que é mais escurinha E vou botar só aqui, ó Nesse cantinho aqui Uh Olha Isso Cara, é muito bonita Já tô apaixonada Vamos nas cintilantes agora Vou pegar Essa aqui, ó A roxinha E colocar nessa parte aqui Olha 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 isso Não tenho nem o que dizer Estou apaixonada Vou colocar ela aqui Gente, eu tô muito apaixonada Nessa sombra Meu Deus Tô até emocionada Vou colocar Olha isso Cara, eu espero muito Que vocês estejam conseguindo ver A mesma coisa que eu Ela é muito linda Vou pegar Vou pegar essa aqui agora, ó Que é meio Vinho Ah, cara E por último Vou pegar essa aqui, ó Que é bem clarinha E vou colocar só aqui, ó Esse Cantinho interno Pra fazer um pontinho De luz Cara, até com o pincel Ela vem muito bem Tô muito chocada No final a gente vai conversar Tudo que eu achei Sobre essa palheta Porque eu estou chocada Agora aqui pra parte de baixo Vamos pegar Ahn Essa cor aqui Pra fazer primeiro Uma base Então vou passar primeiro Essa E vou pegar um pouquinho Daquela que a gente passou Que era mais escura Só pra essa parte aqui De fora E agora eu vou pegar Aquela cintilante roxa E vou colocar aqui, ó Só um pouquinho dela Agora vamos falar Desse quarteto aqui Que são as sombras Com glitter Eu sinceramente Não usaria Depois dessa maquiagem Maravilhosa Que tá linda assim Mas Estamos aqui Pra testar Então Vou testar Essas aqui pra vocês Vamos fazer um swatch Primeiro O primeiro é esse aqui Ó É um douradão Achei a embalagem linda Também Ela é transparente E aqui embaixo Prata E ele é Olha isso Cara É puro glitter Mas não é aquele glitter Que fica sem fundo Sabe Que fica só um pouquinho É muito lindo É tipo metalizado Também O vermelho Cara Cara Meu Deus Esse aqui Que é tipo um branco Mas o glitter dele É tipo um furtacor Ela é meio Molinha Olha isso Meu Deus A sombra é meio cremosa Sabe? Por isso que eu acho que ela fica tão bonita Ai gente Olha essa Ela é meio verde É muito linda E agora Qual que a gente usa? Vale a pena isso aqui Vale a pena Ok Decidi Que eu vou colocar Só um pouquinho Da vermelha Aqui ó Pra gente poder Ver Olha isso Porque senão Não vai dar pra ver Nada do que eu fiz até agora Olha isso Ok Então eu vou fazer um delineado Colocar cílios postiços Vou botar aquele Que é só na pontinha aqui E aí a gente continua Porque ainda temos outras coisas pra testar E agora vamos testar os blushes Então esse aqui e esse aqui são contorno E esse aqui e esse aqui são blushes Ai eu destruí o floco de neve Poxa Eles são assim Tá vendo? Na verdade Esse floco de neve aqui Ele vem uma sombra prata em cima Mas depois Ela meio que Vai sumir E vai ficar só a de baixo Que é uma mais vinho Então os contornos são esses aqui São bem bonitos inclusive E os blushes Esse aqui Gostei bastante desse Esse aqui eu não sei se eu gosto muito Porque ele tem bastante brilho Mesmo tirando essa parte prata de cima Ele vai ter bastante brilho ainda Não sei se eu curto tanto Ó Tirei a prata de cima Ele é assim Tá vendo? O prata é só pra Tudo bom? O prata é só pra fazer uma firulinha E ficar fofo Ó Ele é assim É eu gosto Só acho que é escuro pro meu tom de pele Se você tem um tom de pele mais escuro que o meu Acho que ele vai ficar muito bonito Pra mim acho que fica muito forte Vou usar esse tonzinho aqui Que é um pouco mais claro E vou pegar só um pouquinho desse aqui E vamos testar Uh Gosto Ele é bem bonito E ele tem a pigmentação na medida certa Sabe? Não é tão pigmentado Mas É pigmentado Uh Fiz besteira Fiz besteira E agora vamos ao blush Então vou usar esse aqui Que é um pouquinho mais claro Olha Nossa gostei muito dele Muito mesmo Achei que ele tem uma cor tão bonita E agora os iluminadores Então a gente tem esse aqui Que é meio champanhe E esse aqui que é tipo Prata Prata Vou usar o champanhe Não sei se eu gosto tanto do prata Acho que se você tá fazendo uma make Né Causador Assim Talvez Mas ele vai ficar Bem Tá Eu acho que eu usaria ele como sombra Mas vamos usar Esse aqui ó Como iluminador Uh Ele é bem bonito Ele é bem Bem bonito E agora vamos para a última parte Que são os batons mate Que vieram nessa caixa linda Como todas as outras caixas maravilhosas Que eles fizeram Então são cinco cores de batom mate Obviamente vamos fazer um swatch Vamos do mais clarinho Para o mais escuro Vou colocar tudo aqui na mão, tá? Depois eu faço um swatch bonitinho e tal Então esse aqui é o mais clarinho Olha que lindo Muito, muito, muito lindo Esse aqui é o... Tem nome? True Faith É o nome desse aqui Esse aqui é o Millionaire Vamos ver Uh Ele é muito bonito Nossa Muito, muito, muito bonito E assim A fórmula já dá para sentir Que é bem fininho E confortável Só de tocar eu já sei Esse aqui é o... Heather's Então esse aqui é o Heather's É um mais escuro Também muito, muito bonito Bem bonito Esse aqui é mais para o rosa E é o Attraction Vamos passar ele aqui Uh Uh Esse é muito bonito Gosto bastante Ele é meio vinho Nossa, ele é muito lindo Eu achei que ele ia ser mais rosa Mas ele é meio vinho E esse aqui que eu achei que ia ser bem vinho Agora estou curiosa Esse é o Cosmopolitan Ah, ele é mais vermelho Nossa Que lindo Olha que lindo Esse tom aqui Na câmera acho que não dá para ver tanta diferença Esse aqui é mais vinho É mais puxado para o rosto E esse aqui é mais puxado para o vermelho Muito lindos Eu amei todas as cores Essa aqui que eu não sei se eu vou usar tanto Apesar de eu achar muito bonita Não sei se eu vou usar tanto Agora todas as outras eu achei maravilhosas Muito, muito, muito lindas Mas para a make que eu estou Eu quero uma coisa mais neutra Ou dane-se, vamos com tudo Dane-se, vamos com tudo, né? Afinal, isso aqui é um vídeo de Natal Então vamos usar esse aqui Que é o Cosmopolitan Nossa Gente, ele é muito macio Muito fininho Nossa, amei o aplicador Gente A gente já vai falar tudo sobre essas maquiagens Porque eu estou surtando Agora vamos falar tudo o que eu achei Sobre os produtos Já comenta aí embaixo o que você achou E vamos às minhas considerações finais Vamos começar com essa palheta Que é perfeita Gente, eu preciso dizer Que essa agora é uma das minhas palhetas favoritas Está no meu top 5, assim Porque ela é muito boa Muito boa Eu nem acredito o preço que eu paguei nessa palheta Porque todas as cores São muito pigmentadas Muito Eu fazendo o swatch Eu vi que não tem nenhuma Que eu achei Ah, mais ou menos Mais fraquinha Todas são muito pigmentadas Muito bonitas Elas esfarelam bem pouquinho Então assim Você não vai ter muita sombra caindo depois Aqui embaixo Maravilhosas E eu preciso destacar Essa sombra roxa Cintilante Meio furta-cor aqui Que é muito, muito linda E essa aqui também Eu fiquei apaixonada Que é meio vinho Achei maravilhosa Mas todos os tons São muito bonitos E muito pigmentados Então eu fiquei Chocada Sobre os iluminadores Esse branco aqui Não é tipo assim O meu favorito de usar Eu acho que eu usaria ele mais Com sombra Porque ele é bem Bem, bem brilhante Mas eu amei esse aqui Porque ele derrete na pele E fica só com aquele glow Sabe? Aquele glow bonito Não fica mega Brilhantão Eu não sou a louca Do iluminador Então eu gosto mais De iluminadores Que dão só esse glow Por isso eu gostei Bem mais desse Os dois tons de contorno Achei muito bonitos Muito bonitos mesmo Achei a pigmentação Muito boa É aquela pigmentação Que você consegue Construindo Então não passa E já fica Sabe? Aquela coisa Que não dá pra Não dá pra consertar depois Então consegui construir Achei muito bom E gostei bastante Dos blushes Gosto mais desse Pro meu tom de pele Porque eu sou muito branca Então acho que Esse fica melhor pra mim Achei também a pigmentação Na medida certa Achei que ele dá Essa corzinha de saúde Muito bonito E esse aqui Se você tem o tom mais escuro Que o meu de pele Acho que vai ficar melhor Ele tem uma cintilança Bem bonita Então Bem bonito também Amei Uma das melhores palhetas Que eu tenho Eu não acredito Que eu paguei isso Cara Essa palheta aqui Poderia ser Tipo assim 200 300 300 reais Na qualidade dela Talvez até mais De verdade Se essa palheta aqui Fosse uma marca bizarra Que tivesse na Sephora Por 350 reais Eu entenderia É o quão bom Eu acho essa palheta Tá Essas sombras com glitter Me chocaram Sombra com glitter É uma coisa que Pode dar certo Pode dar meio errado Primeiro porque Normalmente é difícil De você aplicar Você tem que colocar Um primer antes E aí depois vir com glitter Porque senão cai tudo E não fica no olho E tudo mais Fora que glitter Normalmente ele não tem Uma cor de fundo Ele fica brilhante Mas ele não tem Uma cor de fundo E esses aqui tem Eles são Um metalizado Com glitter É muito bonito Todas as cores Elas são meio cremosas Então é fácil De você aplicar Você não precisa De um primer E eu achei Lindíssimo Todas as cores Eu tô com um pouquinho Da vermelha E achei muito 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 lindo Tô doida pra usar Os outros também Apesar de eu não ser Uma mega fã De sombras com glitter Eu amei essas Vale muito a pena O preço é muito bom Então assim Uma das melhores sombras Com glitter Que eu já testei Vale a pena E sobre os batons mate Eu tô Apaixonada Por esse batom mate Primeiro porque Sinceramente Pra mim Eu estou sem batom A sensação que eu tenho É que eu não estou usando batom E eu só gosto De usar produtos assim Porque Sentir que tem alguma coisa Na minha boca Me incomoda bastante E ele é muito fininho Muito confortável Um dos mais confortáveis Que eu já usei Até hoje E eu achei As cinco cores Maravilhosas Quando eu fui comprar Esse kit aqui Eu fiquei meio frustrada Porque você não pode Comprar separadamente Você é obrigada A comprar o kit todo E aí eu pensei Cara, mas pra que Que eu quero cinco Sabe? Eu poderia comprar Só um e tudo bem Eu estou feliz De ter comprado todos Porque eu amei todas as cores Com certeza vou usar E achei ele muito lindo Ele é super pigmentado Mega facinho de você passar Ele não borra depois Cara, é um batom muito escuro E eu tô fazendo isso E não sai nada Então ele não borra depois Você pode beijar na boca Se você quiser Não vai borrar E ele fica muito confortável Eu, assim Eu esqueceria que eu tô de batom Sabe? Eu achei muito incrível Esse batom mate Vai virar também Um dos meus favoritos Tô chocada Então em resumo Eu tô completamente obcecada Por essa linha de Natal São os melhores produtos Da Shein Que eu testei até hoje Assim Os melhores produtos Dessa marca deles Maquiagem da Shein Glam Que eu testei Incrível Tudo aprovado Nada a desejar Não tem uma coisa Que eu possa falar Tipo assim Ah, isso aqui poderia ter sido Um pouquinho melhor Não Tudo incrível Tô chocada Eu não acredito Que eu paguei O que eu paguei Todos esses produtos Poderiam ser muito caros E eu entenderia É uma make maravilhosa Barata e de Natal O que eu poderia pedir mais? Nada Mas você pode Porque eu vou sortear A paleta de Natal Todos concordamos Que esse ano Foi muito, muito, muito doido E muito ruim Em vários sentidos Mas Surgiu o canal Na minha vida E eu tô amando fazer isso Eu amo ler os comentários De vocês Conversar Deixa o meu coração Super quentinho Eu amo ver o carinho De vocês E por isso Quando eu comprei A minha paleta Eu decidi Comprar uma Pra vocês Também Então eu vou sortear Comprei Tá embaladinha Acho que eu nem vou abrir Porque eles embalam Tão bem Que eu nem quero mexer Comprei uma paleta Pra vocês Uma dessa maravilhosa Que merecia ser 300 reais Sim Sim Então uma de vocês Vai ganhar essa paleta Pra poder agradecer A vocês Todo o carinho Por vocês estarem aqui Comentando Dando like Me ajudando Eu tenho amado Fazer isso Então é uma forma De agradecer vocês Então uma de vocês Vai ganhar essa paleta Quando você ver Esse vídeo Esse sorteio Já vai estar rolando E lá no post Do sorteio Vão ter todas as regras Presta atenção Nas regras Pra depois que você Sortear Não ter que te desclassificar Então preste atenção Nas regras Participa muito É maquiagem de graça Então não tem por que Você não participar E eu tô doida Pra ver essa paleta Na mão de uma de vocês Muito, muito, muito Obrigada de novo Por tudo E esse foi o vídeo de hoje Espero muito que você tenha gostado Se você gostou Deixa seu like aí Que me ajuda muito Comenta aqui embaixo também Pra gente poder conversar depois Muito obrigada de novo E a gente se vê no próximo Tchau